Olá, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que vocês chamem o Cássia Garcia, né? Se você é novo por aqui, se inscreva, deixe seu like. O meu canal é de vlog, é conteúdo cristão, dia a dia, rotina. Me siga no Instagram, que eu vou deixar fixado no primeiro comentário e também na descrição do vídeo, tá bom? Então, vamos lá para o vídeo, mas antes, solta a vinheta. Bom, gente, como vocês puderam observar, eu estou num lugar diferente, num cenário diferente. Eu estou aqui no quintal da minha casa e eu já comecei o dia cedo. Vou estender algumas roupas que eu lavei e hoje é quinta-feira, dia de trabalho. E eu já acordei cedo, né? Lavei a roupa, já tomei banho também, então, terminado aqui eu já vou. Organizar o café e também me vesti para ir trabalhar e agora são sete e quatorze da manhã. Eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho do meu quintal, como está, para vocês estarem me acompanhando e não perdendo nada, tá bom? Olha, ali é a janela do meu quarto. Nosso carro, nossa moto, ali é a porta da cozinha, olha. E o nosso carro, ele está com uma peça quebrada, a gente tem que comprar mais ou menos uns 1.200 a peça. E aqui em casa ainda não tem área, então a gente sofre muito com isso, com o carro ficar pegando sol e chuva. E olha, para cá, vem, bem-vindo, já é o quintal. Aqui, ó, parte da caixa d'água. Os varais, né, de pôr roupa. Aqui, ó. Mudei a câmera aqui para vocês verem melhor. Então, aqui, ó, é o banheiro. E aqui é onde a gente pretende fazer o nosso quarto, o quarto do casal bem grande e para o final a lavanderia. Só que, por enquanto, a gente queria fazer uma cobertura aqui para colocar o carro. E a gente só colocou esses paus aqui, mas a gente vai ver ainda como é que vai ser. Ó, para cá. Ali é uma geladeira velha e é a casinha da caixa d'água. E olha, tem muito quintal. E está ali a minha roupa, gente, ó. Parece pouco, mas não é. É muito. Então, vamos lá estender. Música 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 Então, gente, missão cumprida aqui com as roupas, olha. Vamos aqui para a cozinha comigo, que eu vou ajeitar alguma coisa, né? Uma tapioquinha ali que eu quero fazer, para tomar antes de ir trabalhar. E o Joaquim, gente, ele estuda de manhã. Só que essa semana ele não foi, não está indo, na verdade, porque a semana ainda não acabou, porque ele está dando febre nele, assim, do nada, sabe? Do nada, e agora ele está tossindo, né? Então, acho que é a garganta. Aí ele está tomando remédio em casa, sabe? Nesse período que a criança já começa a estudar, né? Sempre vai aparecer um resfriadinho. E aí a gente está aguardando, né, ver se chega o cartão do plano de saúde, para a gente levar ele para consultar, né? Fazer alguns exames em mim, nele. Todo mundo aqui está precisando, que faz tempo. Então é isso, vamos lá me acompanhar. Eu estava lá, caro, 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 caro. Eu estava lá, caro, 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 caro. E agora, se eu for, faz tempo, é tudo uma coisa de tempo. Eu estava lá, caro, 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 caro. E aí, já turns mal, caro, 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 caro. Mas eu estava lá, caro, caro. E aí, já estava lá, caro, caro o tempo. It's all been a waste of time It's all been a waste of time A waste of time A waste of time A waste of time I was out waiting for something And if I close my eyes It's all been a waste of time I was out waiting for something And if I close my eyes It's all been a waste of time I was out driving every mile And now if I rewind I wanna be a weekend lover Yeah, I'ma be the best damn lover you got I wanna mess up your covers You love, you love, you love I don't wanna meet your mother Never ever ask me how I've been Remember why you have my number You love, you love, you love I'm the best thing that has ever happened to you Here's your time to shine Oh, show me what you can do The way my hands feel on your body The way we're dancing in the dark With every move I make, you're falling You love, you love, you love The way my lips feel on your body The way we're moving in the dark With every breath we take, you're falling You love, you love, you love I ain't got no time for romance But baby, I don't want to lead you on Now I'm looking for something steady Not ready for that I'm the best thing that has ever happened to you Here's your time to shine Show me what you can do Make a move The way my hands feel on your body A half hour where you choose to bat This mat is delicious Here's mine The way I made a Servus Time to touch All this soft It's as thick as a sheets I pay it You need to taste ice And ice? You need ice E a ice cream You're getting ice cream I'm suffering Ice cream And ice cream E mesmo que você comprou o café dentro da casa Não vou ver se eu for lá no cartão do meu marido Lá da RoboE Então gente, voltando aqui de novo Já são 8 horas em ponto Eu vou chegar lá um pouquinho atrasada, né? 8 em alguma coisa Porque eu já fiz um monte de coisa, né? E aí vocês vão me acompanhando E aí 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 Chegamos Olha Belém Brasília Aqui é a BR Bom dia E aí E aí E aí E aí I'm the best thing that has ever happened to you Here's your time to shine, oh show me what you can do Make a move The way my hands feel on your body The way we're dancing in the dark With every move I make, you're falling The way my lips feel on your body The way we're moving in the dark With every breath we take, you're falling You love, you love, you love The way the breath we take, you're falling You love, you love, you love The way the breath we take, you're falling You love, you love, you love It's all been a waste of time It's all been a waste of time I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long It hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away As you fade away Yeah I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient, okay Just let me be me and I'll stay out of your way I can see the way you look at me, I'm such a disgrace I never really asked to be brought into this place You wanna love me? Well then baby I have a taste All the highs and the lows, no you'll never be the same I don't really wanna hurt you but I can't control the pain If you're sticking by my side maybe we could be okay, okay, okay Maybe you could be the change I need today I promise that I've never felt this way I really hope that you will choose to stay through all the pain I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you've never said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away As you fade away Então gente, já é meio dia e eu tô indo pra casa almoçar Praticamente 14 horas de voltar Então hoje, né, vocês vão acompanhar aí mais ou menos a minha rotina como é um pouquinho, tá? Vamos lá, pegando a motinha, pra ir Vamos lá, pegando a motinha, pra ir I know I'm not perfect I know I'm not perfect But some days I feel more or more worthless Baby, you make me feel nervous If I still am you, I have a purpose But it's all worth it I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way I guess you're trying to stay strong and fake a smile I'm tired Olha o neném O que tá fazendo? Tá brincando? Cadê o carro? Não quer a mamãe? A mamãe vai chorar Não quer a mamãe vai chorar Não quer a mamãe vai chorar As you fade away As you fade away As you fade away Então gente, como vocês puderam observar Já cheguei em casa Troquei de roupa, é a roupa que eu tava de manhã E agora eu vou tirar essa maquiagem E eu uso aqui O lencinho do umedecer do meu filho Eu uso Um lencinho pra tirar a maquiagem E é muito bom Porque sai lá Não é muita maquiagem Mas eu atiro Mais tarde Eu lavo o rosto Porque eu tinha um bubano Porque lá no meu trabalho Eu não sou, né, porque eu sentava Fazendo documentos Lá no meu trabalho Eu faço contrato, ofícios É, várias coisas, né De documentação É bem estressante assim Porque tem todo esse movimento Mas mexe muito com a cabecinha E esse batomate é bem forte, né Mas sai toda hora que me fez Também, ó E aí E agora eu vou me organizar Mas eu tenho Pra almoçar Viu, o bebê hoje Ele não queria tomar remédinho E ele tava esse dia todinho, né Meio ruzinho Querendo dar febre E aí tá tomando remédio Mas hoje não sei por que Ele não quis tomar Mas ele gosta, né Acho que porque eu tô de 8 horas Tô acordando aí de madrugada Pra dar o remédio Acho que ele tá lembrando Pronto Saiu Toda a maquiagem Já ficam Fez coisas na pele E a roupa tá ali secando, ó Aí a moça que trabalha Que é a senhora que trabalha aqui Estendeu o lençol E as brancas que faltavam E aí Música 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 Então gente, já estou aqui descansando Já é 1h10 e a hora voa E eu almocei O Joaquim não quis almoçar Daqui a pouco Lá pras 2h o pai dele vai dar comida pra ele Ele acordou tarde, tomou café Um café bem repostado E aí não sentiu muita fome agora Aí eu não vou brigar, né? Porque ele já estava chatinho por conta da gripezinha Da febre E aí uma charge pra ele dar pra ele E aí eu ainda saí Eu fui lá no terminal rodoviário buscar meu filho O Vitor Porque ele chegou de Paragominas Ele estuda pra lá, gente E aí Antes eu estava pagando passagem dele De ir e de volta Que ele faz curso técnico lá do estado Escolha estadual A Etepa E ele estava vindo, né? Indo e vindo de ônibus de linha mesmo, né? Ele pagando passagem E graças a Deus, essa semana Ele foi no ônibus da prefeitura daqui de Pichona Que ela tem farinha pra lá também Levando os alunos, né? Que estudam, que fazem faculdade E aí surgiu essa vaga dele de manhã, né? Com o pessoal que vai pra lá Pra faculdade de manhã E ele está indo e voltando Aí graças a Deus, né? Que é tão difícil, né? Está tudo tão caro E aí mais esse gasto Espero que não seja esse investimento Mas aí já deu tudo certo E agora, né? Como já é um pouco Vou dar mais uma descansada aqui Vou tomar um banho Vestir a mesma roupa, né? Porque Haja roupa, né? Se a gente for vestir uma de manhã Uma de tarde E aí pra voltar Eu não sei se eu vou mostrar pra vocês a volta O meu marido vai me levar lá Talvez eu mostre Porque senão vai ficar muito enjoativo Mas aí Quando eu Tomar banho Me vestir, me arrumar Eu volto aqui, tá bom? Olá, gente Boa tarde Já aqui no prédio da prefeitura Estou indo trabalhar 2h05 já da tarde Vamos lá pra mais um dia Boa tarde Tá, daqui a pouco eu venho pegar O que que eu gosto? Boa tarde Boa tarde, Edivan Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, graças E aí, o que que aconteceu? Então, gente, já fui trabalhar Já voltei E aí Nem gravei muita coisa mais pra vocês Pra não ficar Chato Repetitivo, né? Eu indo, voltando E agora E agora eu tô descansando O que eu tô descansando Mas Jesus Então, gente, como vocês puderam observar, eu fui pra igreja, né, já voltei, tô bem cansada, também tinha em casa, tô bem cansada, e essa é minha rotina, né, e agora eu vou jantar e dormir, e eu vou finalizar o vídeo por aqui com vocês, eu espero muito que vocês tenham gostado, não deixe de deixar o like, quem não foi inscrito, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com os amigos, deixe perguntas, dúvidas, sugestões de vídeos, interagem aqui, né, que eu vou estar indo lá nos comentários e ver tudo que vocês deixaram aí pra mim, tá bom? Então é isso, um beijão, e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir, tchau, tchau!